A operação foi na comunidade do Morro dos Macacos, que fica no bairro de Vila Isabel e tem uma população estimada em cerca de 20 mil habitantes. 900 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica ficaram responsáveis pelo cerco da área, enquanto dentro da comunidade, policiais militares e civis cumpriam os 31 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Algumas ruas foram interditadas e o espaço aéreo da região foi limitado. O porta-voz das Forças Armadas explica que esse tipo de uso das tropas federais estava previsto pelo decreto assinado pelo presidente Michel Temer em julho deste ano. As Forças Armadas estão atuando para poder liberar na localidade que for pedido pelos órgãos de segurança. A gente libera os policiais a prestarem uma outra tarefa, que é o cumprimento de decisão judicial ou o policiamento ostensivo e não se preocupam com a parte de segurança externa. Para isso a gente faz o cerco. A ação é o resultado do trabalho integrado de inteligência dos órgãos de segurança pública, que durante três meses monitoraram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e armas no Morro dos Macacos. A gente vem aqui também salientar essa importante integração, tanto com as forças federais quanto com a polícia civil, que nos trouxe esse benefício de atuar em conjunto. Conseguimos todos esses mandados de prisão a partir dos levantamentos realizados pela UPP e conseguimos desarticular uma boa parte dessa quadrilha no dia de hoje. Na operação do Morro dos Macacos, as Forças Armadas utilizaram 88 viaturas militares, incluindo 14 blindados. Não houve disparo dos militares e durante toda a operação não houve nenhum ferido. As tropas devem permanecer no local até que o máximo de mandados de prisão tenham sido cumpridos.